Quem gosta de mim, volta. Não sou exclusiva de ninguém. Só que o... O compromisso que eu tava lá acabou um pouquinho mais. Se eu... Se eu caminhar pra minha casa, eu passei pra ver se você... Enfim, se você tava aí, se... Sei. Mas dois minutinhos você nem me encontrava. Mas agora eu vou com ele. Fui. Bebel, vamos lá pra minha casa comigo, tá maluca? Deixa você, ó, botar aí, vamos embora. Ué, tá cheio de mulher, mãe. Pra você ter, como é que é? Relação profissional, o que você fala aí? Então, procura outra. O gringo chegou primeiro. Não posso dispensar a cliente, senão eu fico queimado. Eu pago o dobro. Gringa generosa. Eu pago o trigo pra sua cachorra. Três vezes mais, né? Bom, como eu sou profissional, não... Essa é uma oferta que eu não posso recusar, né? Só um instantinho que eu vou lá falar com o homem.